Bom dia! Bom dia! Mate da mão, que está começando o Galpão Nativo. O programa de hoje está recheado de atrações super especiais. Vamos receber aqui no Galpão Nativo, Jader Leal. Ele com sua música regional nativista. Antônio Ricardo traz todo o seu romantismo, passeando por diferentes estilos. E da Serra, Perpeu Gonçalves. Ele canta as coisas do Rio Grande. E ainda, fomos ao centro de treinamento do super campeão do frio de ouro, Guto Freire, para saber por que o cavalo crioulo é tão importante para o gaúcho. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A raça crioula, moldada em ambientes hostis e temperaturas extremas, se caracteriza por animais resistentes, ágeis e rústicos. O cavalo crioulo tornou-se o parceiro perfeito para o gaúcho do campo. Nós estamos aqui no centro de treinamento Guto Freire. Ele está aqui conosco, vai contar um pouco dessa relação bem sucedida entre o cavalo crioulo e o peão. Por que, Guto, o cavalo crioulo e o peão se querem tão bem? É, o cavalo em si ele é apaixonante, né? Sim. E se a gente está tratando em cavalo crioulo, é um cavalo muito dócil, um cavalo ágil, um cavalo vaqueiro, um cavalo que tem várias qualidades, e então é muito apaixonante, assim, trabalhar com ele. Que ao longo do tempo foi se forjando desde as cordilheiras do Chile, onde não é um inverno rigoroso, que tem praticamente lá tudo coberto de neve, pouca coisa para comer. Ou seja, que é um animal que resiste aos extremos. Então, é exatamente isso. E hoje nós vamos ter cavalo crioulo sendo criado em Inglaterra, Estados Unidos, toda a América Latina e outros países. Hoje o sangue já do nosso cavalo, graças ao freio de ouro, essa seleção genética do freio de ouro, está muito avançado. Sim. Então, assim, a gente tem animais bons de qualidades, bons de morfologia, bons de função. Completos. Completos em toda a parte do país, e na Argentina e no Uruguai também. Então, cavalo para lidar com gado, ou um cavalo que, aí nós temos o que é a prova disso, as marchas de resistência. Sim. São aí 750 quilômetros. Nossa. De cavalos que estão sendo tratados a campo. Sim. Então, para aguentar isso, tem que ser um cavalo muito resistente. O cavalo, ele aporta todas as suas qualidades, mas isso leva uma pessoa a treiná-lo todos os dias de manhã, é ração, é proteína, é... ou seja, existe um balanceamento veterinário. Mas veja bem, um cavalo, assim como um atleta, e assim, nós que, eu, né, que não sou atleta, não se pratica ali uma atividade física, que exija alguma suplementação maior, né, esse é o cavalo que está a campo, por exemplo, a égua de cria, muitas delas simplesmente vivem a campo. Vivem a campo, claro. Campo nativo. Campo nativo. Campo nativo. Agora, um cavalo, por exemplo, este aqui, que ele é um cavalo atleta, que se exige dele uma performance que, normalmente, para ele viver no campo, fazer um trabalho normal, não seria exigido. Então, ele tem que ter uma suplementação, ele tem que ter um acompanhamento veterinário diferenciado. E com este cavalo, assim, o que é que tu faz quando, de manhã cedo, quais são os primeiros tratos que ele pede, por exemplo? É, começa às 5 horas da manhã. 5 da manhã. Uma primeira ração, né? Sim. Aí, às 7 horas da manhã, a gente começa. Começa a trabalhar a parte da escovação. Assim? Isso. O que tu vai fazer com ela hoje? Vou dar um trote, ver como é que ela está, amansar um pouco ela. É uma égua que está começando o treinamento, não vou amansar as andaduras, tranco, trote. A mais importante competição da raça, o freio de ouro, exige a melhor performance dos animais. No próximo programa, vamos acompanhar um pouco do treinamento destes animais. E é o campeão, Guto Freire, que vai nos mostrar este trabalho. E a gente volta, depois do intervalo, com a música romântica de Antônio Ricardo. Não perdi. A gente volta, depois do treinamento destes animais. Em mim, ó tropa cansada, longe da ponta e do mango, Mermando a velha experiência, vai meu apoio escutando. Sabe de mim mais que eu, por ela sigo tropeando. Pelo de loubo estas penas, qual o meu loubo no estradeiro, Por todas as jornadas levo, distantes do gado inteiro, Assim não se reproduzem, eu cativo e cativeiro. Se não arroja o cavalo, me escapa a felicidade, Fugaça, vida cheirosa, já farejou a cidade, Um canzinho na pancanhota, e deu pra tanta vaidade. Se não arroja o cavalo, me escapa a felicidade, Fugaça, vida cheirosa, já farejou a cidade, Um canzinho na pancanhota, e deu pra tanta vaidade. Bem no coice, me espiando, bombeando o pingo e o laço, A traição busca a hora, de me aparar num pontaço, Poucos descuidos eu tive, já me bordou de poaços. As paixões, orelha em pé, herdeiras de ventre e mouro, Inquietas, ponteando a tropa, prenúncio certo de estou, Estou sempre de olho nelas, para livrar o meu povo. Não trouxe nesta atropiada, a prontes já esquecidos, Saudades não as carrego, só amor, trago comigo carinhos, Bastão os de hoje, de nada falem os antigos. Não trouxe nesta atropiada, a prontes já esquecidos, Saudades não as carrego, só amor, trago comigo carinhos, Bastão os de hoje, de nada falem os antigos. De nada falem os antigos. Bem-vindo, Antônio Ricardo, ao Galpão Nativo. Obrigado, que prazer, é um prazer estar aqui contigo, Cachoeira. Tchê. É um grande prazer. Tu és um músico versátil e transita em todos os estilos da música brasileira e regional. Samba, sei que tu tem uma história com o pop rock, com o chorinho e a música regional, em si a música gaúcha. Desses estilos todos, tu tens uma marca que é a música romântica, né? Sempre tem alguma coisa de romantismo na tua música, é isso? É isso aí, eu acho sim, eu acho que independentemente de gênero que a gente faça, o que rege o ser humano, digamos assim, é um sentimento de algo por alguma coisa, por alguém. Então eu acho que sempre que tu cantar alguma coisa romântica, e que for de verdade, eu acho que tu chega onde tu quer, acredito eu. Eu penso dessa forma, então meu trabalho sempre é baseado nessa verdade, assim, né? Vários sentimentos sobre várias coisas, sobre pessoas, sobre lugares, sobre, né? Esse lugar que a gente quer chegar será o coração das pessoas? Sem dúvida nenhuma. Esse lugar é longe às vezes, né? Às vezes é muito longe. E às vezes é pertinho. É isso aí. Querido, nós gostaríamos de saber, assim, ó, qual é a preferência? Também existem, dentro de todos esses estilos, nós sabemos que tem participações, tu tem participações com Fito Paz, com Elza Soares, com Zeca Pagodinho, que maravilha. Mas qual tu prefere? O que é que tu, assim, tem algo que tu tem, assim, mais afinidade, um estilo musical? Além do romântico, né? Eu acho que dentro desses estilos, assim, eu acho que tem uma coisa que eu prezo muito, que é, eu acho que a gente que trabalha com arte, assim, com cultura, com arte, eu acho que tudo que tu quiser meio que inventar, que não seja uma verdade tua, eu acho que acaba se dissipando, eu acho que acaba se... Aí soa falso, né? É, soa falso, exatamente. Então, então tudo é uma questão de momentos, tem momentos que eu gosto, que eu tenho uma vontade muito grande de um trabalho instrumental, tem momentos que eu gosto de um samba, né? Boleiro. Bolé, adoro, adoro. Adoramos? Que lindo, assim, sim. Adoro, então tem, tem, tem... Eu acho que aonde eu transito, né? Aonde eu transito, que nem tu colocasse aí, tem, tem um... O pop rock é bem... Eu acho que aonde eu transito, assim, eu sempre que eu faço, eu procuro fazer desta forma, assim, com bastante verdade, então, eu não saberia te dizer qual é a minha preferência. Depende do momento. Depende do momento. Exatamente. Vamos ouvir mais uma? Pra este momento, o que é que nós vamos escutar? Como é que você chama? É, vamos fazer agora Na Fogueira da Milonga, a música do Ellen e do Tune. Que beleza. É de fogo esta milonga Que chega tomando conta Se alastrando, se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas Botando fogo na casa Quando acende a chama da emoção Voa a cinza do silêncio Quando venta o sentimento Junto às cordas do meu violão É língua de labareda que vem Queimando a tristeza Faiscando a solidão É de fogo esta milonga Que chega tomando conta Se alastrando pelo coração Vem soprando suas brasas Botando fogo na casa Quando acende a chama da emoção Voa a cinza do silêncio Quando venta o sentimento Junto às cordas do meu violão É língua de labareda que vem Queimando a tristeza Faiscando a solidão Ilumina minha noite Quando sai No vermelho deste fogo Ela me atrai Na fumaça da milonga É que eu procuro seus sinais Eu atiço esta milonga Que se vai Incendiando meu lamento e tudo mais Milonga de chama viva Faz arder meus fogueiras Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esqueita Milonga vai Queimando lenta Sem se apagar Milonga que meu fogo inventa E o fogo sempre mais aumenta Jogo a minha lenha seca Pra te ver queimar Ilumina minha noite Quando sai No vermelho deste fogo ela me atrai Na fumaça da milonga Que eu procuro seus sinais Eu atiço esta milonga Que se vai Incendiando meu lamento e tudo mais Milonga de chama viva Faz arder meus fogueiras Milonga que de fogo é feita Milonga que meu sonho esqueita Milonga vai Queimando lenta Sem se apagar Milonga que meu fogo inventa E o fogo sempre mais aumenta Que beleza Milonga que meu sonho é feita Milonga que meu sonho de choves horas e tudo mais O teu mais novo trabalho, trajetória, show trajetória, que virou um CD, um DVD. Que trabalho é esse? Como é que é essa trajetória? Justamente por isso, por transitar em vários gêneros, eu comecei a fazer um show colocando músicas no repertório. Claro que tem um show de cada estilo, digamos. Então eu fui colocando músicas, fazia uma, fazia outra, até que eu cheguei num contexto que eu achei que ficava homogêneo. Tu sair da música instrumental até os boleiros, por exemplo, de uma forma que eu acho que tem uma condução bacana. Tem um fio condutor, exatamente. A gente, claro, a gente conhece esse gaiteiro, né, que é nosso convidado aqui por algumas vezes. Mas Antônio, apresenta para o público. Ah, com muito prazer, né. É um parceiro de longa data, depois da sua trajetória, uma das trajetórias internacionais aí. Ele voltou aqui para o nosso convívio. E como a gente gosta de estar bem acompanhado, né, antes bem acompanhado do que só, né. Bom, e bem acompanhado desse cara. Convidei o Paulinho para fazer parte do trabalho aí. Além dos trabalhos solo que ele tem, né. Paulinho Cardoso. Um baita instrumentista, um baita músico. Paulinho Cardoso aí, Lú. Tudo bem, Paulinho? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. É muito bom poder participar com o Antoninho. Eu tenho a felicidade de transitar no cenário musical de Porto Alegre e de ter contato com esses grandes artistas e poder trabalhar e contribuir de alguma forma com a minha música para o trabalho dessas pessoas, desses músicos. Que beleza. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Vamos. O Pássaro e o Semeador. O verde que a terra veste, roupagem que o homem despe, por ter sementes nas mãos, Fere o campo com carinho, por vezes destrói um ninho para que outros tenham um pão. Ei, entristece o Semeador, pelo pássaro a tristeza, impressionante a nobreza. Sem força, sem força, só valentia, lutando, luta perdida, que o plantar tem primazia. Recebe o eito, a semente, muda de rancho o cantor. Já esquecido da dor, já esquecido da dor, nela de longe a colheita, sentinela de quem passa, só respeita o plantador. Tem direitos de querer o que quiser neste prazo. Entristece o Semeador, pelo pássaro a tristeza, impressionante a nobreza, Sem força, sem força, só valentia, lutando, luta perdida, que o plantar tem primazia. Recebe o eito, pelo pássaro, já esquecido da dor, nela de longe a colheita, sentinela de quem passa, só respeita o plantador. Alçamor 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 De nada vale um preparo, sem os encontros do mouro, e o tempo mostra aos poucos que todo mundo é igual. De nada vale um cabresco se não tiver um buçal, de nada vale o bem se for menor do que o mal, de que vale o bem. Se for menor do que o mal, assim tranquei a ave e desse jeito me agrada, por isto a colher era o sonho, mesmo o sonho da amada, de renascer esperança num rancho de alma abarriada. De renascer esperança num rancho de alma abarriada. Entendo. Excelente. Jader Leal, bem-vindo ao Galpão Nativo. Guris, bem-vindos vocês também ao Galpão Nativo. Que bom estar aqui com vocês. Eu sei que a tua mãe, ela é cantora, né? É cantora. Então isso tá no sangue já, Jader. Tu já traz a música desde criança, né? É. Conta um pouco. Lá em casa era assim, o pai era jogador de futebol e a mãe cantora. Eu não sei nem que jeito tem uma boa. Mas desde P.A. em casa, sim, vendo reuniões de músicos, ensaio e tudo. Aprendendo, né? É, aprendendo com essa vida. São os momentos que a criança vai aprendendo, olha só. E como é que a música, a esta nativista que agora tu tá levando, como é que ela entrou na história? A Cachoeira foi lá em São Gabriel, né? Na casa de um tio. Eu comecei a ter contato com os LPs, né? Das Califórnias, com os grandes intérpretes gaúchos, né? E engraçado que a primeira referência que eu tenho de me lembrar de música em disco foi escutar Tertúlia, do Leonardo. E a primeira ao vivo foi Sabe Moço, né? Com o Leopoldo Rassier. E dali pra cá, parece que aquilo já fazia parte da minha vida desde o tempo. Foi crescendo. É verdade. Contigo. Quem é que tá te fazendo o costado, Jader? Conta aí pra nós. Vamos ver. Lá na ponta esquerda, na percussão, direto da Uruguaiana, Tito Martins. Tito, querido. Muito bom. Lucas Ferreira, na acordeona. Querido, Luquinha. Lá de Esteio, aqui do meu lado, no Violão Sete Cordas, Neuro Júnior. De Encruzilhada do Sul. Parece que já esteve aqui, né? E aí, tio Neuro, tudo bem? A tua carreira começou na noite de Porto Alegre, né? Começou na noite de Porto Alegre. Logo festivais, começou a avançar. Por que caminhos? Como foi esse início, Jader? Eu comecei tocando, eu toquei muito pouco tempo, bem pouco tempo em CTG, assim, uns dois ou três meses pra invernado, e comecei a tocar num bar aqui em Porto Alegre, num bar noturno, na instância de São Pedro. E comecei ali, né? E ali comecei a fazer parcerias e conhecer músicas e músicos, né? E dali, depois já fui pra festival e tudo mais. Aí pega o tranco e só vai. É, só foi. Bom, vamos escutar mais uma? Vamos tocar mais uma, mais uma canção do disco, depois dos mates, que se chama Estrada e Tropa. É, só foi. É, só foi. É, só foi. Troquei pelas canhadas do carcavo ao pedregal, enquanto a flor do parronal desabrochava na invernada, abstei a lua prateada, trazendo luz à escuridão, como o lume do lampião refletido na minha daga, e o baeta colorada pronto para ser sinuelo, posteado pelo sincero no trote da minha bragada. Uma morena enfeitiçada vem pra ser meu pesadelo, e motivos de atropelo nos rumos dessa atropiada. Tropeiros, homens campesinos que levam a vida na estampa, tentando semear na pampa um louco dos seus destinos, talvez buscando o infinito. Quando se vão ao passo com a tropa encordoada, deixam a pampa marcada de casco e sonhos perdidos, de casco e sonhos perdidos. Sonhos perdidos. Estrada larga, distância, saudade encurta o caminho, pra viagem levo meus versos, pra China eu trago o carinho, anda meu bingo morro, bate casco na estrada. O que é grande essa saudade? De rever, me aprenda a mal. A estrada se vai alô largo e o dia passa com pressa, a vida fica as avessas nas patas de um cavalo, quem sabe o corredor reserve algo depois da curva, pra clarear a visão turva de um tropeiro ponteador. A chuva senta a poeira de léguas de estrada dura, o meu aba larga se apruma com o vento que guasqueia, a fumaça se enleia, enquanto a tropa descansa, esta cinerança dos vaquianos da fronteira. Tropeiros, homens campesinos que levam a vida na estampa, tentando semear na pampa um pouco dos seus destinos, talvez buscando o infinito. Quando se vão ao passo, com a tropa encordoada, deixam a pampa marcada de casco e sonhos perdidos, de casco e sonhos perdidos, sonhos perdidos. Que legal, Tchê! E a gente volta em seguida com mais música e bate-papo com Jader Leal. Que saudade que dá, pelada a fronteira, que saudade que dá, Livramento Ribeira, fronteira da paz, que saudade que dá. Essa guria tá querendo se apegar, me fala coisas que não dá pra acreditar, tá me rondando, me ligando, me querendo, pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar. Diz-se a menina que é chegada no rodeio, não tem floreio e admira a tradição. Vai num pandango, retoce, levanta a poeira, joga, truco, churrasqueia, também toma chimarrão. Agora vem com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Uma milonga pra mim, tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. Essa guria tá querendo se apegar, me fala coisas que não dá pra acreditar, tá me rondando, me ligando, me querendo, e o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar. Essa guria tá querendo se apegar, me fala coisas que não dá pra acreditar, Tá me rondando, me ligando, me querendo, e o pior que eu tô sabendo onde é que isso vai dar. Disse a menina que é chegada num rodeio, não tem floreio e admira a tradição. Vai num pandango, retoce, levanta a poeira, joga, truco, churrasqueia, também toma chimarrão. Agora vem com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Uma milonga pra mim, tô querendo e tô pedindo uma milonga só pra mim. Disse a menina que é chegada num rodeio, não tem floreio e admira a tradição. Vai num pandango, retoce, levanta a poeira, joga, truco, churrasqueia, também toma chimarrão. Agora vem com um pedido diferente, quer que eu faça uma milonga e dê pra ela de presente. Faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim, faz uma milonga pra mim. Tô querendo, tô pedindo uma milonga só pra mim, faz uma milonga pra mim. Faz uma milonga pra mim, uma milonga pra mim. Tô querendo e tô pedindo uma milonguinha só pra mim. O Jader, ele ano passado lançou o disco Depois dos Mates. Tem composições tuas e de parceiros, né? Tem, tem, das 12 músicas, 10 são melodias minhas, né? Em parceria com Matheus Lamper, Rodrigo Barreto, Gilmar Batista, né? E duas regravações, né? Claro. A tua música regional, gaúcha, tem influências da Argentina, do Uruguai, uma música de campo, como tu defines, missões, tradição, MPB. Como é que é essa mistura, Jader? Isso é uma mescla de tudo que eu escutei na vida, que eu venho escutando até hoje, né? E também muita influência do que os guris escutam, né? A gente troca bastante informação. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou porto-alegrense, né? E eu faço uma música de um porto-alegrense vendo as coisas do campo, né? Com o maior respeito possível e com todo o carinho possível, né? O Gaúcho é observador, né? Ele observa a escritura. E, sei lá, eu faço o som que eu sei fazer, né? Da maneira que... Que tu sente. Que que eu sinto. Isso aí. Que que eu sinto. Sorvo no silêncio dos meus mates Um aroma de campo e de galpão Minha estrada se apiquena pouco a pouco Tem o meu mundo na palma da minha mão Lavo a erva pura folha castelhana Requento a água já fria na cambona Ensile um mate como quem Ensile um sonho Ligo o rádio e ouço um toque De cordiona Depois dos mates A alma se aliviana As distâncias que por sina São a leva Depois dos mates E soa a campona vazia E derramou sua saudade Sobre a erva Outro dia já me encontra Mateando Mateando Junto a cuia Cebo sonhos De esperança Lembro o mate Ao pé do fogo Com meu pai Nas manhãs Claras De inverno Na estância Troco alpargatas Por sapato E calça reta E saio manso Do meu rancho Na cidade Eu sigo em frente Construindo O meu caminho Deixo as lembranças Decostadas No meu mate Depois dos mates A alma se aliviana As distâncias que por sina São a leva Depois dos mates Sou a campona vazia Que derramou sua saudade Sobre a erva Depois dos mates Sou a campona vazia Que derramou sua saudade Sobre a erva Que derramou sua saudade Sobre a erva Sobre a erva Cachoeira Sabe essas músicas Que tema Tem essas músicas Que a gente gosta de tocar Não importa quantas vezes Ela sempre tem um momento Para sonar Né Eu costumo dizer Que essa canção Depois dos mates Até por isso É o nome do disco Talvez seja mais Autobiográfica Que eu fiz até hoje Em parceria com Matheus Lamper Porque fala dessa coisa Do cara Porque eu sou porto alegrense Mas passei uma parte Da infância em São Gabriel E vim pra cá E pra mim O que mais me bate Aquela parte De trocar o pargata Por sapato e calça reta E sair manso Do meu rancho na cidade É o que a gente faz Isso é o que Todo mundo que trabalha no campo Quando chega fim de semana O gaúcho Ele tira a bombacha E bota as calças E bota mesmo o tênis Ou melhor a alpargata Ou a melhor bota Digo Faz parte do gaúcho Também Se vestir de cidade Tem um inverso disso também E trabalha na cidade No final de semana Bota a bota A bombacha E ensina um cavalo E sai a camperia No fim de semana Eu estava a camperia No fim de semana Lá por o Aje Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que é isso Que tem na internet Um disco novo Para as pessoas votarem As músicas Conta isso Maria é o seguinte O pessoal que acessa O Facebook Pode procurar meu perfil Lá Jader Leal Tem dois perfis E tem uma enquete No ar Onde eu pergunto Que música Tu queres que eu grave No meu próximo disco Então tem várias sugestões Lá Enquete Até setembro Mas como a gente está tendo Uma resposta boa Tem mais de 2.500 cliques Na enquete Eu decidi estender um pouco mais Acho que vamos até Talvez novembro Eu acho Aos 47 de segundo tempo Quando a gente definiu o repertório É para o ano que vem esse disco Né? O disco está previsto Para março do ano que vem Março do ano que vem Vamos estar esperando Esse disco Eu também Bastante ansioso Então nós vamos pedir A saideira Para o Jader Leal E os amigos aqui presentes Obrigado Guris Por ter vindo E Obrigado a todos E a gente se despede Já marcando um novo encontro Na semana que vem Com a boa música Aqui no Galpão Nativo Da TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Tchau Tchau Que saudade que dá Pelada a fronteira Que saudade que dá Livramento Ribeira Fronteira da paz Que saudade que dá Ah que saudade que dá De uma potra madeira Esperando encerrar Armada do laço Pra ver o manotaço De trás das orelhas Que saudade que dá De uma tosa de ovelho Uma peica parelha Meitava num galpão Remendar um redião Deixar que o dia se estenda Que saudade que dá Da prosa Raponeiro Radinho Na M Tocando Baneira Domate Cebado A moda lá Da fronteira Que saudade que dá Que saudade que dá Delada a fronteira Que saudade que dá Livramento Ribeira Fronteira da paz Que saudade que dá Ah que saudade que dá Do rodeio parado Ovelheiro do lado Pra saltar botando Quando um sapo cai Passar um recado Passar um recado Que saudade que dá Do gado Ressojando Uma parte de campo E a zaina alçada Escarciando Na guada Voltar pras casas O tranto Que saudade que dá Do cheiro Da minha terra O murmúrio Demato Quando um toro Berra Das coisas Do pago Lá do passo Das pedras Ah que saudade Mãe velha Que saudade Meu pai E essa saudade Me agarra Da goela Me deixa sentido Das distâncias Da vida E me arranca Uma lágrima A cada partida Deixando mais doídas As vidas e vidas Ah que saudade Que saudade Que saudade Que dá Da prosa Galponeiro Radinho Na M Tocando Vaneira Do mate Cevado A moda Lá da ponteira Que saudade Que dá Do cheiro Da minha terra O murmúrio Demato Quando um toro Berra Das coisas Do pago Lá do passo Das pedras Do pago 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 A CIDADE NO BRASIL